Seara de ódio Não, não te quero em meus braços Dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferir a doce missão da maternidade Para o filho que lhe desabrochava no seio Não me furtarás a beleza Significas trabalho, renúncia, sofrimento Mãe, deixa-me viver Suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência Estamos juntos Dá-me a bênção do corpo Devo lutar e regenerar-me Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas Procurando redimir-me Completar-nos-emos Dá-me a rimo Dar-te-ei alegria Serei o rebento de teu amor Tanto quanto serás para mim A árvore de luz Em cujos ramos descerei O meu ninho de paz e de esperança Não, não Não me abandones Expulsar-te-ei Piedade, mãe Não vês que procedemos de longe Alma com alma, coração a coração Que importa o passado Vejo em ti tão somente o intruso Cuja presença não pedi Esqueceste, mãe De que Deus nos reúne Não me cerres a porta Sou mulher e sou livre Sou focateei antes do berço Compadece-te de mim Não posso Sou mocidade e prazer És perturbação e obstáculo Ajuda-me Auxiliar-te seria cortar em minha própria carne Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil Mãe Ampara-me Procura o serviço de minha restauração Dia a dia Renovava-se o diálogo sem palavras Até que Quando a criança tentava vir à luz Disse-lhe a mãezinha cega e infortunada Constrangendo-a a beber o féu da frustração Torna a sombra de onde vens Morre Morre Mãe Mãe Não me mates Protege-me Deixa-me viver Nunca Socorre-me Não posso Duramente repelido Caiu o pobre filho nas trevas da revolta E no anseio desesperado de preservar o corpo tenho Agarrou-se ao coração dela Que destrambelhou A maneira de um relógio desconcertado Ambos então Ao invés de continuarem na graça da vida Precipitaram-se No despenhadeiro da morte Desprovidos do invólucro carnal Projetaram-se no espaço Gritando acusações recíprocas Achavam-se, porém Ligados um ao outro Pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos Arrastando-se por muito tempo Detestando-se E recriminando-se Mutuamente A sementeira de crueldade Atraía a seara de ódio E a seara de ódio Desempunha nefasto desequilíbrio Anos e anos Desdobraram-se Sombrios e inquietantes Para os dois Até que Um dia Caridoso espírito de mulher Recordou-se deles em preces de carinho e piedade Como a ofertar-lhes o próprio seio Ambos responderam Famintos de consolo E renovação Aceitando o generoso abrigo Envolvidos pela carícia maternal Repousaram, enfim Brando sono Pacificou-lhes a mente dolorida Todavia Quando despertaram de novo na terra Traziam o estigma do clamoroso débito Em que se haviam reunido Reaparecendo Entre os homens Como duas almas Apaixonadas pela carne Disputando o mesmo vaso físico O triste fenômeno de um corpo único Sustentando Duas cabeças Marginalza Inscreva-se Marginalza Nove